Precisa de um MDF com mais resistência à umidade? Fica comigo e logo após a vinheta vou te apresentar o Ultra Premium da Duratex. O MDF Ultra Premium da Duratex é muito mais resistente à umidade do ar e à ação de cupins. O MDF Ultra Premium conta, além da dupla proteção, com o miolo verde da Duratex e a garantia de 5 anos. É ideal para ambientes comerciais e residenciais, mas lembre-se, mesmo resistente à umidade, evite instalá-lo em locais com infiltrações. É um produto resistente à umidade, pois é composto de uma resina hidrorepelente que vai expelir o excesso de umidade. Ah, mas ó, importante salientar que o ambiente não pode ter incidência de umidade alta. O substrato verde é regido por norma. Todo produto resistente à umidade precisa ter essa coloração dentro da construção civil. As chapas podem apresentar uma coloração mais verde ou menos verde. Isso não está relacionado à qualidade, apenas o pigmento. E você sabia que os MDFs Ultra Premium têm garantia de 5 anos contra cupim? Mas também como um ponto importante, os ambientes com alto índice de cupins precisam fazer uma descupinização para ter um desempenho perfeito do material. Agora você já sabe o MDF ideal para usar em ambientes de alta umidade. Use o MDF Ultra Premium da Duratex. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, fique ligado para as próximas webséries da Rede Sim em conjunto com a Duratex. Até mais!